Ok, mulherada, vou mandar um desafio pico aqui pra vocês. Quinze dias. Do nada você manda um elogio pro seu marido. Você pôr mulher mais bruta, trinta dias. Trinta dias pra mulher bruta. Do quinze eu tô dando moral, agora do trinta, aí eu dou moral mais ainda. Você vai chegar pro seu marido do nada. Você joga um elogio básico nele. Fala assim, ó. Nossa, você é um alfa. Do nada. Ele vai achar assim. Essa mulher tá doida. Não tá acostumado, né? Não quer receber um elogio desse nível. Aí no outro dia você vai falar, nossa amor, muito obrigada por você existir. Acabou. No quinto dia, minhas queridas, a sua vida vai tá mudada. Você não vai ter problema financeiro, não vai ter problema. Nada. O homem vai querer trabalhar mais. Aí no terceiro dia, se vocês quiserem aí mesmo, eu deixo os tipos de comentário que você tem que falar. Fala, nossa amor, seu sorriso é lindo. Fala assim, nossa. Você chega e fala assim, hoje quando eu acordei, eu lembrei de graças a Deus que eu casei com você. Ah, rapaz. Ah, pai. Vai tremer a perna do caboclo. Se o caboclo não tiver tomado café, ele cai. Cai. Duro. Eu falo, o que aconteceu? Ela deu graças a Deus na hora que eu acordei, sem comer, sem nada. Agora, se você for mais valente, rapaz, você vai fazer um prato delicioso, leva pra ele e elogia. Acabou, minha amiga. Não, aí é perigoso. Quinze dias sim? Não, aí é perigoso. Se o cara nunca receber um destalita, se o cara tiver coração fraco, vai ter que chamar o Samu. Não aguenta não. Não aguenta não. Desafio lançado. Quinze pras mulheres boas e trinta pras mulheres pica. Elogia seu marido pelo menos uma vez no dia. E se der, faz aquela comidinha junto com o elogio. Acabou. E o saco vazio, aí vocês que sabem. Também não posso ficar mandando a pessoa, né? Calma, senão o cara não aguenta não. Caboclo fraco. Calma, se você não faz nenhum desses, começa de um. Põe tudo na verdade, não, porque o caboclo hoje em dia o homem tá fraco. Se o homem não for alfa de verdade, eles bombeiam. Bombeiam? Eles bombeiam as pernas. Então é melhor você esperar um tiquinho. Vai com calma, porque aí você tá building up. Você tá building up com o alfa. Entendeu? Porque o cara pode ser um banana. Aí você tá, ó, ele é banana, eu sei que ele é, mas eu vou elogiar. Mas eu casei com ele, agora eu tenho que transformar ele no alfa. Exatamente. A mulher boa. Ou ela levanta o lar dela, ou ela destrói. Se o cara for um banana, ela transforma ele no rei? Nem que se for um rei, só dentro da casa dela. É o que importa, meu filho. Do lado de fora, você não precisa olhar, não. Você tem que olhar dentro da sua casa. Você transforma a sua vida num castelo. Você é uma rainha e o seu homem num rei. Num pescado de olhos. Faz esse desafio aí e me conta. Beijo, falou, fui. Não posso falar mais nada. Não vai achar que eu tô fazendo nada na igreja. Não é? É verdade. Melhor eu não parar. Vamos, cara, chega, chega. Ticou espregando aqui, uai. Daqui a pouco eu vou recolher até o Disney. Se você quiser também, né? Aí, ó. Ó, já dá aquela camisa pra ele. Barriga, chega e é saco vazio. Ou eu amo mulher valorosa. Ó, eu amo mulher valorosa. Não, eu amo homem de valor. Eita, pai. Você dá pra ele fazer o que amou. Você já elogiou e já manda essa camisa? Ai, pai. Você já usa essa camisa? Ai, acabou. O homem vai ficar louco. Vai falar, nossa, ela realmente tá se entregando pra mim mesmo. De verdade. Ó, os casamentos onde me dia tá fraco. É simples a solução. Mas depois pode ficar despreocupada, mulherada. Que eu vou arrumar a solução pra vocês também. Vou fazer os homens também ser uns homens mais... Como que eu posso falar? Alfa. Os homens valorosos. Os homens que fazem as coisas no pensamento. Quando você tá pensando em pedir alguma coisa pra ele, você já fez. Meu marido não tá nesse livro. Eu ainda tenho que pedir, mas ele... Chega, chega, chega. Tem uma hora ali, que eu falei assim, não, eu tô acreditando que eu tô falando. Você falou que eu tô vendo mesmo, você falou assim, nossa, esse negócio é sério mesmo. Mas é sério, Thalita. Não, é sério. Não, eu tô brincando, mas você tá falando sério. E esse é o nosso normal, então parece que tem que ser assim. Até o dia que não for, aí você vai perceber. Não, mas esse não vai acontecer na hora ali. Vai lá, vai me chamar, vai. Vai, pai, vai. Meu marido é bom. Meu marido é desses. Eu deixei de barriga cheia e saco vazio. O que ele sabe disso? Não é, meu querido? É verdade. Ó, eu tô cansada já aqui horas. 8h17, meus queridos. Com forma, não? Ah, vai tomar no... 8h17 da noite. Você ainda vai checar o carro? Jogamento, eu vou fazer uma comida pro meu marido. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É simples. Aqui, meu amor. Quer comer dia que seja? Muitos duvidarão, Thalita. Acham que é só pelo... Acharam que é só pelo vídeo. Mas você tá aí ficando com a sua barriga cheia e seu saco vazio, né, jovem? Aqui a situação é qual? Eu coloquei o meu marido. Excelente. Esse homem pixa da galáxia. Alfa, que paga as minhas contas. Fiz uma comida pra ele. Olha aí, ó. Tá aqui, trabalhando. De nada, meu amor. É um prazer sexual fazer essa comida pra você. É mesmo? Rapaz, você é foda. Como eu não poderia fazer essa comida pra você, meu amor? De nada. De nada. É uma honra. O que que é um bom marido? Marido de barriga cheia e saco vazio. Não vai te encher o saco. Não vai deixar você... Em cima do seu pé. Não vai falar no pé do seu ouvido? Não vai, não. É a tática melhor do mundo. As mulheres não entendem. E de vez em quando você tem que mandar um elogio. É. Falar que ele é pinta. Falar que ele é top. Do nada você chega e fala o quê? Falar que você é um varão de guerra. Eu sou um homem alfa. Acabou. E ainda deixa a barriga dele cheia e o saco vazio. Minha amiga, solução dos seus problemas. Se você acha que o seu casamento tá indo pro fundo do poço, te dê a solução simples. Três coisas que você tem que fazer. Elogiar ele muito. Alfa. Um mão. Bicho bom. Barriga cheia. Faz a comidinha. Mantenha ele. E o saco vazio. Acabou. Fala assim, não é? Olha aí. Tá rindo. Eu dou aquele olho pra mim, né? A perna fica até treme. Precisa de mais nadar. 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 Se você, se a mulher tiver um problema, o marido vai resolver se ela fizer isso pra ele? Quer ver? Eu vou dar um problema pro meu marido. Vamos ver quantos minutos que ele dá pra resolver. Assim, ó. Ficar de olhos. Aqui em casa eu não preciso nem falar pra ele. Eu preciso falar? O problema? Não. Porque ele já sabe. Ele já tá ligado. Ela escutou você falar e tá aí. Claro, né? Borrara. Ela quer dizer, será? Não, não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eita! 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 Eita!